E aí, menina, menina E aí, menina E aí, menina E aí, menina Vá, bebezinho Bebezinho Sou do mercado Sou do mercado informal Com minha guia Sou do mercado Nacional Sou bom rapaz Só não tenho tradição Encontro a partida Sou de boa família Olha do povo Podemos rever a situação Para a polícia Ela não é a noção Não sou ninguém Rapaz, sabe tudo aí, vai União Só tenho meu rei Não é Quando a polícia Quando a polícia Tem até sábado também Rapaz Até parece que sou fera Só a polícia Cai em cima de mim Até parece que sou fera Até parece Até parece Até parece Até parece Até parece Tchau Tchau Todo mundo é rei Tchau Tchau Tchau